Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Cultura da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera-a aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater as ações da Secretaria de Estado de Cultura para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Desde já, nós queremos agradecer a presença do deputado e vice-presidente desta comissão, professor Wendel, e agradecer também a participação desta reunião de forma remota dos deputados, membros efetivos desta comissão. deputado Mauro Tramonte, deputada Ione Pinheiro e também dos demais deputados desta casa que estão nos acompanhando de forma remota, tendo em vista a determinação da mesa diretora para a retomada dos trabalhos das comissões desta casa. A todos, desde já, nosso muito obrigado pela participação. Queremos também, já de pronto, agradecer, registrar aqui a presença do nosso secretário de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveiras. Muito obrigado, secretário, pela participação conosco nesta primeira reunião da Comissão da Comissão de Cultura, de forma remota, reiniciando aí os trabalhos das nossas comissões. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o seguinte requerimento. A deputada e os deputados que esse subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100 para o quinto do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater, para debater e que seja realizada audiência de convidados para debater as ações da Secretaria de Estado e Cultura para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Assinam esse requerimento, este deputado, o deputado Bosco, deputado professor Wendel Mesquita, o deputado Marquinho Lemos, membro efetivo dessa comissão, deputado Mauro Tramonte e a deputada Ione Pinheiro. A presidência passará para cada membro da comissão, por videoconferência, para manifestar sim ou não ou em branco, conforme queira votar a favor, contra ou em branco, o referido requerimento. Deputado Bosco, vota sim ao requerimento. Consulto o deputado professor Wendel Mesquita. Voto sim, presidente, deputado Bosco. Consulto o deputado Marquinho Lemos, de forma remota. Deputado Marquinho Lemos, está aqui, acabando de chegar. Seu voto, deputado Marquinho Lemos. Seu presidente, meu voto é sim. Consulto o voto do deputado Mauro Tramonte. Voto sim, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Consulto o voto da deputada Ione Pinheiro, de forma remota. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Eu voto sim, presidente. Vota sim, deputado Ione Pinheiro. Fica, então, portanto, aprovado o requerimento desta audiência. Agradeço mais uma vez todos os deputados desta comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência informa que está conosco na mesa dos trabalhos o excelentíssimo senhor Leônidas Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, ao qual agradecemos de maneira especial pela disponibilidade em se deslocar até esta casa e participar conosco desta audiência. Registramos e agradecemos a presença, por via remota, dos seguintes convidados. Senhora Maria Madalena Rodrigues da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, CONSEC, e representante também dos sindicatos artistas e técnicos em espetáculos e diversão. Então, portanto, a Madalena, nosso muito obrigado por mais uma vez em poder estar participando conosco de um debate tão importante como esse, voltado de forma especial à cultura e, sem dúvida alguma, no momento desta pandemia. Queremos registrar também e agradecer a participação, de forma remota, do senhor Saulo Pinto Muniz, Saulo Laranjeira, apresentador, cantor e ator humorista. Muito obrigado também ao Saulo Laranjeira por ter aceitado o nosso convite e em poder participar conosco desta audiência. Tendo em vista a organização dos trabalhos, esta presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta audiência obedecerão ao seguinte ordenamento. O senhor Leone das Oliveiras, secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, terá 20 minutos para a sua apresentação e considerações. A senhora Maria Madalena Rodrigues da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura, consegue, terá 10 minutos para as suas considerações. O senhor Saulo Pinto Muniz, Saulo Laranjeira, apresentador, cantor, ator e humorista, terá também 10 minutos para as suas considerações. Em seguida, os membros efetivos da comissão disporão de 5 minutos para seus questionamentos na seguinte ordem. Deputado presidente desta comissão, deputado professor Wendel Mesquita, vice-presidente da comissão, deputado Marquinho Lemos, membro efetivo, deputado Mauro Tramonte, membro efetivo desta comissão e deputado Ione Pinheiro, membro efetivo desta comissão. Informamos aos parlamentares que desejarem apresentar requerimento decorrente desta audiência e poderão fazê-lo por meio da plataforma Doce Leges. Quero, antes aqui, de passar a palavra ao nosso convidado secretário, de aqui fazer algumas considerações. Quero, mais uma vez, cumprimentar e agradecer os parlamentares da comissão que estão na sua totalidade aqui presentes, tanto o deputado Marquinho Lemos, quanto o professor Wendel, a Ione Pinheiro e o Mauro Tramonte, de forma remota. Agradecer a todos os deputados que já estão aí, em suas regiões, acompanhando esta nossa reunião, de maneira remota, bem como cumprimentar e agradecer todo o público que nos acompanha através da TV Assembleia, chegando em mais de 400 municípios mineiros, através, repito, da nossa TV Assembleia, e também de forma online, através do site da Assembleia de Minas Gerais. E não poderia aqui deixar de fazer um agradecimento muito especial ao nosso presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patruz, que tenho trabalhado de uma forma extraordinária com todos os membros da mesa diretora, nos propiciando a oportunidade, de mesmo mediante essa pandemia, de dar sequência aos nossos trabalhos de uma forma inovadora. Assembleia de Minas Gerais saiu mais uma vez em frente e à frente de todas as outras Assembleias do país, de maneira remota, de maneira inteligente, fazendo com que todos os parlamentares, mesmo distante da capital, possam semanalmente executar os seus trabalhos, apresentar matérias, sobretudo e de forma especial no enfrentamento desta pandemia. E nós temos colhido, a sociedade mineira tem colhido bons frutos através desse trabalho. Então, portanto, fica aí o nosso parabéns e o nosso reconhecimento por esse trabalho eficaz, eficiente do nosso presidente Agostinho Patruz. Saúdo também, duas boas-vindas ao nosso novo secretário de Estado, de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira. Seja bem-vindo, secretário. Tenha nessa casa, nesta comissão, uma parceria permanente com relação aos trabalhos que o senhor já iniciou e estará traçando aí, através dessa secretaria tão importante para todos os mineiros e mineiras, sobretudo na área da cultura e também do turismo. Neste momento difícil que atravessamos, vamos renovando nossas forças a cada gesto de solidariedade que é noticiado e a cada momento de alegria que podemos compartilhar. Esse nosso encontro de hoje é uma dessas alegrias. Além de receber o nosso novo secretário de Cultura e Turismo, também vamos celebrar e conhecer diversas iniciativas solidárias e de apoio à cultura mineira que têm sofrido sobremaneira com as medidas de distanciamento social necessárias ao combate à pandemia do Covid-19. A sociedade tem usufruído de maneira especial dos bens, da cultura e da produção criativa nesse período de recolhimento e temos visto que as pessoas têm cada vez mais compreendido o impacto que os agentes culturais estão sofrendo, já que foram os primeiros empreendimentos a parar e estarão entre os últimos a retornar à normalidade. A Assembleia não ficou indiferente a essa situação dramática e aprovou o projeto de lei de número 1.801 barra 2020 de minha autoria, juntamente com outros, oito projetos, alguns também deste deputado e outros, de outros colegas parlamentares, a exemplo da deputada Beatriz Serqueira, Gustavo Mitra, deputado Cristiano da Silveira e deputado doutor Jean Freire, aos quais agradeço pela contribuição no projeto de 1.801 barra 2020 de minha autoria. Todas essas iniciativas buscam encontrar saídas para que artistas, técnicos, produtores, mestres da cultura popular, coletivos e comunidades tenham recursos e meios para atravessar esse período de pandemia. O relator teve a sensibilidade de acolher a maior parte das propostas e agora esperamos comemorarmos a sanção do governador que deverá ocorrer nos próximos dias. Relator, foi o Ulisses Gomes, deputado Ulisses Gomes, nosso agradecimento. Na próxima quinta-feira, também será apreciado o projeto de lei de número 1.810 barra 2020 que trata da renda mínima emergencial para os artesãos mineiros de autoria do colega deputado doutor Jean Freire. Além disso, a Assembleia que já realiza a Assembleia Cultural nos espaços culturais da Casa, e cuja a edição de 2020 está obviamente suspensa, lançou o programa Minas Arte em Casa para apoio à cultura nesse período de pandemia. O edital está aberto até o dia 9 de junho. Portanto, todos os segmentos da cultura que ainda não se inscreveram têm até o dia 9 de junho para fazerem as inscrições. O projeto Minas Arte em Casa tem por objetivo promover trabalhos artísticos individuais ou em grupo de artistas dedicados às artes, ciências e à música, desenvolvidos em plataforma digital e voltados ao público infantil e adulto em modalidade como shows de música, dança, performance, contação de histórias, leitura dramática e outros. As linguagens priorizadas foram aquelas que mais foram atingidas pelo distanciamento social. Temos também outra grande vitória a comemorar, que é a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei 1075-2020, que esperamos que seja aprovada ainda essa semana pelo Senado e que constrói uma agenda propositiva para a cultura no país, indo além do apoio imediato aos agentes e espaços de arte da cultura, o que é extremamente necessário, mas articulando na prática o sistema nacional de cultura. ao também descentralizar recursos da área para o Estado, para os Estados e municípios, a partir de critério pelo Fundo de Participação dos Municípios e a população de cada ente da federação. essa descentralização mobilizará Estados e municípios para a atuação na área cultural e propiciará uma ação mais direta com quem mais necessita de apoio neste momento. fazemos aqui, nesta oportunidade, um apelo, um pedido aos nossos ilustres senadores por Minas Gerais para que aprovem o texto na sua atual forma, para que já siga rapidamente para a sanção, sem que seja necessário retornar à Câmara para a reanálise. A matéria sendo aprovada, poderemos marcar outra reunião desta comissão para debater a sua execução. Nesse momento, gostaríamos de ouvir o secretário sobre os novos editais do Fundo Estadual de Cultura, cuja o descontingenciamento é mais uma boa notícia para a área. Esta comissão participou da mobilização por esta liberação dos recursos, por meio de requerimento ao governador Romeu Zema, o qual nós agradecemos imensamente pela sua sensibilidade e pelo acatamento às inúmeras solicitações que foram feitas pelos segmentos da nossa cultura, inclusive do nosso Conselho Estadual. Parabenizamos também o esforço da Secult e a sensibilidade com que a causa foi acolhida pelo governo de Minas Gerais. Outra iniciativa de apoio à cultura que merece destaque e foi lançada ontem é o movimento Arte Salva, uma rede de solidariedade formada pelo governo, iniciativa privada e entidades da sociedade civil em prol da economia criativa do Estado e seus agentes, dos profissionais da arte e da cultura e dos empreendimentos culturais e turísticos de Minas Gerais. Este conjunto de ações vai ser apresentado pelo nosso secretário de Estado e Cultura e Turismo, Leone das Oliveira, a quem novamente saudamos e damos as boas-vindas nesse primeiro encontro. Primeiro de muitos outros secretários que certamente acontecerão, pois esta comissão é parceira da Secretaria e da área cultural em todos os momentos de construção e debate sobre as políticas públicas de cultura de Minas Gerais. Então, portanto, secretário, é muito bom poder contar com Vossa Excelência nesta primeira reunião remota da comissão e, sobretudo, aqui para que nós possamos traçarmos metas e divulgar todos esses avanços que já estão acontecendo através do governo, com a participação da iniciativa privada, com a participação de vários segmentos, de várias empresas e que tenha aí uma participação efetiva também por parte da Assembleia e da sociedade civil. Então, o senhor seja muito bem-vindo e, com muita alegria e satisfação, já passo a palavra para que o senhor possa fazer as suas considerações iniciais. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado, deputado Bosco, com quem eu tenho um grande apreço e admiração, não só nesse momento, mas pelo seu trabalho aí à frente da Comissão de Cultura, que socorre sempre que é necessário a arte e, quando não é necessário, também a atuação é constante. agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É uma honra ser convidado para essa primeira reunião da comissão na pandemia e espero que a gente, sim, comece também uma construção conjunta, transversal. E quero dar os meus parabéns à Assembleia de Minas Gerais pelo edital que foi lançado, ou seja, não só políticas públicas, mas também efetivação real de transformação do momento que nós passamos para os artistas. Meu querido amigo Wendel, deputado Wendel Mesquita, que já viemos juntos aí da Prefeitura, longa data, parceiro também, de toda hora, nós aprovamos várias leis, o sistema, o Plano Municipal de Cultura, a Lei de Incentivo à Cultura Nova no ano de 2016, 2016? 2015, né? 2016 foi 2015, que hoje está em voga. E agradeço muito, Wendel. E agora continuo contando contigo e feliz por estarmos agora nesse outro momento. Quero saudar também Madalena, minha amiga guerreira, de quem nós também inspiramos a criação do projeto Arte Salva. Madalena do Satédi já vinha fazendo ações junto com os artistas de doação de cesta básica, pagando luz para o circo. Muito obrigado pela parceria. Que bom que o Saulo está aqui, depois a gente poder conversar, esse guerreiro da cultura popular mineira, esse símbolo da cultura popular e tradicional da nossa terra. Muito obrigado aí pela presença. Quero saudar também os nossos outros deputados, deputado Marquinho Lembo, deputado Mauro Tramonte, deputado Ione Piero, e dizer da importância fundamental, é fundante a importância da legislação para a estruturação das políticas públicas. Muito obrigado a essa comissão pelo convite, muito obrigado por já começarem os trabalhos. Eu tenho uma série de questões para tratar com vocês, para tratar com a sociedade, ações que vão possibilitar o maior dinamismo, o maior dinamismo das políticas públicas que nós temos para o Estado de Minas Gerais, com foco muito claro, já lançando diretrizes sobre como será a atuação na descentralização para os municípios. É importante avançarmos de que o Fundo Estadual de Cultura seja levado efetivamente para os municípios. Então, é hora de pensarmos em uma transferência fundo a fundo efetiva para que os municípios, sobretudo aqueles que mais precisam, os pequenos, possam abrir editais de acordo com a demanda, porque não há coisa melhor do que o próprio secretário, o próprio prefeito ou o Departamento de Cultura de uma cidade que entende a dinâmica dos seus trabalhadores de cultura, que entende a dinâmica dos seus grupos, da arte que se faz naquele município e que ele tenha liberdade também de fazer o seu próprio edital. transversalidade entre o governo de Minas e capilaridade com os municípios e descentralização, então, são a tônica que nós queremos implantar nesse novo momento. Logo que eu cheguei, tenho uma apresentação aí, fazem, hoje, eu acredito que estão fazendo duas semanas, no dia, eu nem me lembro, mas acho que são três semanas, e, então, conversando muito com a classe artística, conversando muito com as entidades, com o Fórum de Cultura de Minas Gerais, com o Sindicato dos Artistas, com o pessoal do SATED, com os coletivos da cidade, com empresas, nós pensamos que era e é o momento de fazermos uma força, tarefa, para salvaguardar, para dar proteção à arte, à cultura popular e tradicional do nosso Estado, que é riquíssima, e nela eu incluo o congado, eu incluo o artesanato, eu incluo o circo e tantas outras. Vou dizer para vocês a situação, mais ou menos, de como se encontra a arte, os artistas e a cultura em Minas Gerais, no que tange à sociedade civil. Bom, se vocês pensarem, se nós pensarmos que o circo, ele já sofre, infelizmente, um processo de discriminação por alguns setores da sociedade, por algumas cidades, vocês imaginam quando se abateu a pandemia, os circos tiveram simplesmente que baixar a lona, são povos nômades, ou seja, eles não têm endereço fixo, portanto, muitos deles não têm documentos e tiveram que baixar as lonas e têm que pagar a água, têm que pagar a luz, têm que se alimentar, têm que comer. Estão impossibilitados. O governador Romeu Zema, no meu primeiro encontro com ele, ele disse de uma forma muito clara, e eu fiquei muito feliz com isso, de que a cadeia da cultura, a cadeia do turismo, foram, talvez, a que mais sofreu. Claro, não podemos fazer espetáculos, nós estamos aqui numa sala onde não podemos reunir gente. E cultura e arte significa reunir gente. Esse é um dos grandes sentidos, de criar sociabilidade, de criar encontros, de criar trocas. E, nesse momento, onde nós temos que nos recolher em casa, tivemos também e temos constantemente a presença da arte na nossa vida. Seja num filme, seja num Netflix, seja no YouTube, seja, enfim, numa música que eu coloco e danço pela casa para fazer exercício, a arte sempre está presente aí na nossa vida. Então, eu convoco também a Assembleia, deputado Bosco, e a Sociedade Civil Minas Gerais para fazermos uma grande campanha de amorização aos artistas e à arte e à cultura. Nos últimos anos, a cultura veio para um lugar que, infelizmente, e, felizmente, não é o dela, que é um lugar alijado dos processos sociais e políticos. A arte é fundante numa sociedade e os artistas têm que ser, então, valorizados. Então, uma campanha de valorização da arte e dos artistas é muito importante. Mas eu quero mostrar uma apresentação para dizer de um projeto, então, esse primeiro projeto que nós tivemos na Secretaria, que é o Arte Salva. diante, então, da constatação dessa problemática em que vive a cultura, as pessoas, nesse momento de pandemia, devido a que vários coletivos, eu poderia citar vários aqui, estão os terreiros. Eu fui outro dia, deputado Bosco, convidado para ir num terreiro do pai Ricardo, que é ali na Casa Pai Jacó do Oriente, que é até patrimônio cultural e material de Belo Horizonte e tinha um centro de operações lá. As pessoas estavam fazendo sabão, até sabão, a fábrica de sabão tinha, as costureiras fazendo máscaras e alimentos sendo distribuídos a toda a comunidade. Então, assim, são essas fontes da cultura popular, dos coletivos que nos inspiraram, então, esse projeto, esse programa, esse movimento em rede chamado Arte Salva. Então, pode passar, por favor. Então, é um movimento em rede pela vida e incentiva as economias da cultura e do turismo de Minas Gerais. Por que eu chamo economia da cultura e do turismo? Nós, fazedores de cultura, temos que nos nos imbuirmos desse discurso preponderante nas grandes sociedades de que a cultura é desenvolvimento não só social, mas desenvolvimento econômico. Os números da cultura, da economia criativa, no PIB brasileiro, estão na ordem de 4% do PIB. ou seja, temos um peso muito grande para o desenvolvimento econômico do Brasil. Pode passar? Então, assim, só uma, o Goethe, só uma inspiração, o Goethe foi uma das primeiras pessoas que disse aí que a arte salva. Não existe meio mais seguro para fugir do mundo do que a arte e não há forma mais segura de se unir a ele do que a arte. Essa frase eu gosto muito nesses dias em que eu estava em casa e, às vezes, rolava na cama, depois levantava, fazia almoço, voltava, lia um livro, abria o horizonte. Escutava uma música e me arrefecia o coração. Eu acredito que isso aconteceu com todos nós. E quem faz a arte são os artistas. Então, a arte, ela salva, de fato, ela salva, ela salva porque nos tira do cotidiano, do pensamento mesquinho, se vocês imaginarem que uma das coisas mais lindas da vida é um encontro, seja ele das famílias, seja no casamento, seja de uma festa, seja de um aniversário de alguém, em todos eles a arte está presente. E estamos hoje sem condições de fazer isso. Reflito muito fortemente sobre isso para que nós, a partir desse pós-Covid de hoje, comecemos a ver a cultura novamente de forma clara e bonita. E, em Minas Gerais, eu acho que, como nenhum outro lugar do Brasil, isso, graças a Deus, deputado Bosco, deputado Wendel, tem sido uma constante. O próprio edital que a Câmara faz é prova disso. A própria Comissão de Cultura sempre parceira, muda a lei de incentivo, volta a lei de incentivo, mas sempre em diálogo com a sociedade, com a classe artística, com os fazedores e trabalhadores da cultura, é prova disso. Então, Minas Gerais está de parabéns. O que nós precisamos agora, deputados, é descentralizar. É chegada a hora de que a Secretaria faça seus editais, que o sistema de cultura faça seus editais, mas que faça também os editais para mandar o recurso para os municípios. É uma meta que a gente tem que cumprir. Pode passar? Então, a Arte Salva, ele é um movimento em rede, colaborativo. Hoje, nós somos mais de 50 ou 60, eu sei que mais de 50 é, 60 entidades, desde a Cruz Vermelha, que vai fazer a logística de toda a distribuição de alimentos, ou seja, os sindicatos ou Arquidiocese de Belo Horizonte e a Pastoral de Rua e o Unibanco, que amanhã abre um centro de referência ao artista de rua, ao morador de rua na Serraria Souza Pinto, onde todos os moradores de rua de Belo Horizonte terão cinco refeições diárias, poderão tomar banho, isso é muito importante nesse momento, geralmente tomam banho nos abrigos, claro está, mas temos que entender que várias pessoas tiveram que vir para a rua por conta da pandemia e sabemos muito bem que a higiene é fundamental para não propagarmos o vírus. Então, a Serraria Souza Pinto vai funcionar dessa forma. Por que eu digo isso primeiro? Porque eu acho que quem mais precisa e a arte tem uma função não só de salvar os artistas nesse momento, mas salvar a sociedade como uma totalidade e é ter um olhar muito aberto, muito ampliado para aqueles que mais precisam. Pode passar? Pode passar? Bom, volta lá, as ações. Como nós estruturamos o projeto Arte Salva? Bem, nós temos então que dá proteção aos artistas, proteção à cultura popular, ou seja, nesse momento, alimento e máscaras. Temos notícia de que no Jequitinhonha 70% da produção do artesanato não está acontecendo. Obviamente, não tem vazão, não tem loja para vender, não tem loja para vender aberta e não tem turista. Imaginem só o que é isso acontecendo numa sociedade onde grande parte dela, no Vale, no Mucuri e no Norte de Minas, vivem do artesanato. A questão é tão grave, deputados, mas tão grave que Minas possui 736 bandas de música. Todos os municípios basicamente possuem a sua banda de música. Não sei se já paramos para pensar, eu outro dia conversando com um professor especialista em música da UFRJ, professor Marcelo Jardim, a UFRJ está conosco no projeto, ele me disse que os músicos são pessoas mais velhas, fazem um treinamento constante para manter viva a música, não são estudiosos da música, são autodidatas. E quando para um mês, dois meses, eles desaprendem grande parte do que aprenderam porque é muita repetição na banda, por isso que ela é tão popular e que qualquer pessoa pode tocar. Imagina que isso é saliva, o sopro é saliva e depois do trombone cai a saliva. Quando é que nossos músicos poderão trabalhar? Os corais é voz. Mas as bandas de música não me preocupam sobremaneira porque é o maior patrimônio artístico de música que nós temos em Minas Gerais. Oriundos do exército, muitos deles, oriundos da sociedade civil, das prefeituras, Minas tem projetos há anos para as bandas de música, distribuição de instrumentos e qual é a perspectiva. Então, isso me preocupa muito. Então, é preciso, no Arte Salva, várias frentes. A primeira delas, então, é a proteção. Nós já estamos com 35 mil cestas em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do governo de Minas, a CEDESE. nós temos o Balduco doou para a gente 54 mil colombas de Páscoa e a Ibaré Leite em Pó. Amanhã saem cinco carretas para a extrema para buscar e depois outras tantas para buscarem Lagoa da Prata. E, assim, o movimento foi crescendo. O SESC, que é um parceiro que o Mesa Brasil, o Mesa Brasil, ele combate a fome já há algum tempo e, nesse momento, ele está atuando fortemente na sociedade, faz lives e arrecada e distribui alimento. Segundo momento, segundo momento desse projeto são os editais o Fomento à Arte. A Secretaria publicou, na data de hoje, então, vocês, artistas e fazedores de cultura podem entrar no site da Secretaria que lá o edital já está. São 1.350 lives de R$ 1.900,00, em especial para a cadeia produtiva, popular e tradicional de Minas Gerais e toda a cadeia da arte, mas, em especial, para esses também. Então, o projeto para aquele que mais precisa, é o morador de rua, é o artista de rua, são os músicos tradicionais e, na segunda-feira, nós lançamos outro edital de 500 lives de R$ 5.000,00, em parceria com a CEMIG e, assim por diante, até o descontigenciamento, o descontigenciamento já foi feito, mas até a gente superarmos o fundo e já começamos, deputados, estudos para transferir para os municípios. eu acho que há 16 anos nós debatemos, eu mesmo já vim aqui na Assembleia e não sei quantas vezes debater o fundo a fundo e o Instituto do Patrimônio Histórico e EFA já vêm fazendo com que o fundo a fundo, que os fundos sejam criados, os fundos de patrimônio histórico, fundos de cultura nos municípios, então é hora da gente pegar esse recurso e descentralizar. Eu sou de uma cidade do interior, de São Gotardo, um triângulo mineiro, e que primeira vez que eu tive contato com a arte, a não ser na televisão, foi com a banda de música, a segunda vez com o Minas ao Luar e não me lembro mais do que havia e do que há. A situação econômica brasileira não permitiu ainda e não é culpa também dos gestores, não, a gente tem que parar de endemonizar e falar o prefeito não importa, o prefeito não. A nossa situação econômica, a história, ainda não deu condições para que os municípios trabalhem bem a cultura, porque é preciso comer, é preciso ter desenvolvimento de renda, é preciso combater a pobreza e a miséria, é claro que é em primeiro lugar, mas a cultura tem que permear isso tudo. Então é hora da gente trabalhar no fundo a fundo e colocar à prática todas as coisas que são caras a nós, os fazedores de cultura e que estão bem discutidas e amadurecidas. Um terceiro momento desse, então, nós temos os editais, que já estão aí na rua, o Mineirão também vai fazer uma série de lives por curadoria, creio que são 250 lives, região metropolitana de Belo Horizonte, e o que é interessante, todas essas lives, elas sustentarão o sistema de distribuição de alimentos. Ou seja, quando você assiste a live, nós vamos ter um QR Code de uma conta que é do Sesc, mas em parceria conosco, com total transparência e com os agentes que estão no projeto, vai realimentando o sistema até que a gente possa já estar saindo para a rua e começar a abrir os teatros. E eu tenho uma vontade muito grande, deputados, de abrir já tão logo seja possível, a Secretaria de Estado da Saúde está estudando isso, nós vamos abrir os museus, nós temos 430 museus em Minas Gerais, que são lugares onde você não pode encostar em nada, né, gente? Até educativo isso, museu você não fica tocando em peças, porque contamina. É até interessante abrir os museus, porque essa é uma primeira regra de se visitar o museu, não se toca, porque se todo mundo tocar a peça passa em processo de deterioro. Então, abrir os museus e abrir as bibliotecas. Portugal já fez isso, Espanha já fez isso, os livros precisam passar por uma quarentena, mas o que nós não podemos é deixar de avançar. Nós temos que pensar que a arte salva e começar a pensar fortemente em sair desse momento, porque a economia da cultura, e aí eu quero linkar agora com a economia do turismo, que são extremamente parecidas, Minas possui 63% do patrimônio brasileiro, ou seja, outro dia eu dizia que há o IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, e há o IEFA, eu falei assim, eu estou achando que o nosso IEFA é maior do que o IEFA, porque se 60% do patrimônio brasileiro está aqui, o nosso IEFA, Instituto de Patrimônio Histórico, é maior do que o IFAM. E, quando a gente abre os museus, sobretudo, nós já estamos sinalizando para as pessoas, sinalizando para a sociedade que a gente pode começar a pequenos deslocamentos. A abertura no turismo e na cultura no turismo, sobretudo, se dará da seguinte forma, primeiro, vai me falar do tempo, tá? Está acabando? 22. Estou terminando, então. O turismo, primeiro, nós vamos, então, sair para perto de casa, depois nós vamos sair na cidade, que é um turismo local, depois nós vamos para a região. Então, o projeto é isso. Agradeço imensamente ao presidente Agostinho Patroso, eu ainda não estive com ele, porque a demanda está demais, mas a trajetória dele no turismo, eu espero que ele possa me ajudar e me ensinar muito e que a gente possa, Assembleia Legislativa de Minas Gerais e, junto com o Governo de Minas, a Secretaria de Cultura e a Comissão de Cultura de forma bem especial, porque eu tenho um carinho, muito respeito por esse lugar, que a gente possa transformar essa realidade agora e deixar a Minas ser o que ela sempre foi, pertencimento, amor ao território, amor ao fogão à lenha, a nossa gastronomia e todas as vertentes da arte e da cultura sem nenhuma discriminação ou ideologia de nenhuma forma, mas juntos, porque é junto que nós vamos fazer melhor. Obrigado. Nós aqui agradecemos ao secretário Leônidas Oliveira pelas suas palavras, pelas suas explanações e, com certeza, no final desta reunião, o senhor voltará a fazer uso da palavra para as considerações finais. Neste momento, eu passo a palavra à senhora Maria Madalena Rodrigues da Silva, ela que é vice-presidenta do Conselho Estadual de Política Cultural, CONSEC, e também representando os sindicatos artistas e técnicos em espetáculos de diversões. Muito obrigado, Madalena, pela sua participação mais uma vez e, mesmo que de forma remota, sempre dando a sua contribuição. Olá, deputado Bosco, em nome do qual eu cumprimento toda a mesa, ainda que de maneira remota, cumprimento o nosso secretário Leônidas Oliveira, que, assim, em nome da Sociedade Civil, eu quero agradecê-lo, porque em duas, três semanas ele fez essa revolução toda no Estado e armou um esquema fabuloso de atendimento aos artistas, técnicos e agentes culturais de todo o Estado. Eu estava escutando a fala do Leônidas e uma coisa eu queria considerar. Ele estava falando de uma definição sobre arte salva, dizendo que a arte faz fugir do mundo. Eu já acho, pelo menos na minha humilde opinião, que a arte não ajuda a fugir do mundo, ela faz com que você esteja mais confortável no mundo, que você realmente assuma quem você é, que você conheça quem você é, os seus gostos, e, através da arte, você tem a oportunidade de fazer com que tudo o que de melhor em você seja para o bem de todos, o seu próprio bem e o seu conforto no mundo. Eu quero agradecer também ao deputado Wendel, professor Wendel, que já foi meu colega de cena, nós dois já fizemos teatro juntos e tal, ele é um ator também, ou seja, um homem também ligado à cultura, conhecedor dos nossos processos. E, junto com o deputado Bosco também, nós andamos aí muitas cidades do interior de Minas Gerais fazendo fóruns técnicos para validar o sistema estadual de cultura, que, aliás, pode ser a nossa, pode ser não, ele será a nossa guia, só agora, faltando a gente partir para aquela reavaliação de dois em dois anos que ainda não foi feita, lamentavelmente, porque tudo ficou muito atabalhoado por aí, a gente ficou adaptando coisas e procurando caminhos. Em nome do CONSEC também, eu quero agradecer e também nos colocarmos à disposição sempre, porque o pessoal do CONSEC é formado de agentes culturais, de artistas e de pessoas que estão muito próximas de todos os segmentos de arte e cultura do Estado. Eles foram eleitos por esses grupos, esses segmentos. Então, são pessoas muito presentes e muito participativas e que estarão sempre muito dispostos a oferecer a sua contribuição. gostam muito de falar para o público, para as pessoas, para os cidadãos que assistem à TV Assembleia, porque, às vezes, as pessoas ficam, às vezes, muito em dúvida sobre o que é, o que é cultura, por que as pessoas, que a Assembleia está acorrendo em favor da cultura, cultura é você mesmo, cultura é seu modo de ser, cultura é seu modo de casar, seu jeito de namorar, seu jeito de fazer doce, seu jeito de fazer cozinha, de cozinhar alguma coisa boa, a doceira de uma cidade, ela fica conhecida e passa a existir como a senhora que faz aquele doce gostoso. Então, o que é isso? É a cultura, é a forma de fazer, os jeitos de fazer de todo lugar, de toda cidade. Então, isso é a alma do povo e cada lugar, cada cidade tem o seu jeito de ser, os indígenas têm um jeito de ser, os quilombolas têm um jeito de ser, vai minha saudação aqui aos geraizeiros, que é o povo do sertão, os colhedores de sempre viva, olha só quanta coisa interessante a gente tem, o povo lá da Serra do Espinhaço, do lado de Itinô, que colhe sempre vivas, outras pessoas que olham de fora e falam, mas isso é o que? Esse pessoal precisa de ajuda? Precisa, precisa de ajuda. eles também compõem essa alma de Minas Gerais, esse jeito de ser de uma comunidade. Então, a gente está muito feliz por essa força viva do nosso secretário de Cultura e Turismo que juntou o turismo e cultura da melhor maneira possível, fazendo com que essas duas áreas se ajudem, conversem, através desse momento tão especial que a gente está vivendo. Porque quando a arte encontra formas de ir para o lado das pessoas de uma maneira que elas entendam, então as coisas ficam mais interessantes para todo mundo, todo mundo se diverte, todo mundo ouve música, todo mundo se encanta de alguma forma, que é o que está acontecendo agora nesses momentos que a gente, a maioria das pessoas está em casa e ouve música e vê filme e assiste até teatro agora pela internet, só que a gente foi meio atropelado por essa situação porque a gente não tem como mais vender nossos ingressos, é o jeito da gente sobreviver, é o jeito do circo sobreviver, é o jeito do artesanato sobreviver vendendo sua produção, então essas pessoas ficaram sem jeito, sem modo, sem como ter o dinheiro para poder sobreviver. O Leônidas falou aí na campanha do Sindicato dos Artistas que nós começamos no dia 16 de março, quer dizer, por uma força também do pessoal do circo, porque todo mundo ficou muito sem era nem beira, a Sula, como é uma pessoa, Sula Mavrudes, acho que todo mundo deve já ter ouvido falar nessa mulher que tem uma força descomunal, ela mapeou sozinha os quase 70 circos que estão desmontados por aí no interior e numa situação de completa insuficiência. Eles não têm o que comer, se não vendem o ingresso, eles não compram comida no outro dia. E essas pessoas, eles não podendo ficar montados na cidade, eles também não podiam ir para outra cidade, então eles ficaram interceptados no caminho e às vezes fazendo uma divisão ali de água e luz com alguns vizinhos, porque muitas prefeituras, lamentavelmente, que não entendiam muito bem por que esse pessoal estava ali acampado, aí o pessoal quer fazer com que eles desocupem o lugar, mas com muito cuidado e muito trabalho, a gente foi fazendo com que essas prefeituras tomassem consciência do que significa isso, e acabaram muitas delas acolhendo esse pessoal, deixando com que eles ficassem nos terrenos e tudo mais, mas às vezes a CEMIG vem e quer cortar a luz do pessoal, porque já passou o tempo de autorização de eles ficarem nos terrenos, então aqui também vai mais um apelo para que alguma gestão seja feita em favor desse pessoal, que precisa de infraestrutura para poder viver, eles precisam da luz e precisam da água, então a gente precisa de fazer com que essa consciência exista, os circenses não estão ali porque eles são vagabundos, eles não estão ali porque eles não querem trabalhar, o trabalho deles é esse, o nosso trabalho é esse, eu estou presidente do Sindicato dos Artistas e estou no CONSEC, mas eu sou atriz, a minha profissão é ser atriz, é que eu escolhi há 42 anos, então a gente que é artista a gente não tem outra forma de sobrevivência a não ser pelo nosso trabalho, então esse Arte Salva pelo qual nós saudamos e vendemos todas as homenagens ao secretário Leônidas, esse Arte Salva talvez seja uma grande oportunidade inclusive de mapear de uma forma real todos os segmentos artísticos e culturais de Minas para que a gente passe a ter indicadores reais de quem são essas pessoas, o que fazem essas pessoas e como vivem essas pessoas e talvez até indicar políticas públicas assertivas que deem todo esse pessoal a condição de viver dignamente da sua profissão. Já estou fazendo até uma proposta para o Leônidas e já falei para a sua também da gente fazer talvez um modelo de negócio para o circo, que as lonas de circo se tornem centros culturais ambulantes que levem cultura, que quando eles estejam numa cidade eles contem ali com uma estrutura, com terrenos apropriados para isso e nessas lonas aconteçam espetáculos de dança, de teatro, reuniões, tudo o que a cidade possa precisar num centro de reunião das pessoas tanto para se divertir quanto para se informar, de todas as formas que um circo poderia influir na vida das pessoas positivamente, levando informação, levando formas das pessoas se divertirem. Então, eu não vou me alongar muito porque o Leônida já explicou de uma forma muito clara o que significa o Arte Salva, mas sobre esses editais, o Concec, apesar de não ter tido muito contato, não tivemos contato com as Minutas, notadamente, porque isso caracterizaria informação privilegiada e nós todos no Concec somos artistas, somos agentes culturais, mas o que a gente precisa de garantir, e o Concec sempre primou por essa solicitação, de que esses editais fossem simplificados, que os processos fossem simplificados para dar aos diversos grupos a oportunidade de se inscrever, de apresentar os seus trabalhos também. E o que a gente precisa também é de uma estrutura para que essa nova forma de apresentar trabalhos, que todos são filmados, ou seja, todo mundo precisa de ter os seus pequenos estúdios para que os trabalhos tenham um mínimo de qualidade, então nós vamos precisar de ajuda nisso também. Então não é só filmar o trabalho, não é só colocar lá, isso precisa de uma certa expertise para fazer também. Então nós estamos precisando de apoio nesse sentido. Tudo bem, Madalena? Eu já estou concluindo. Pedir para você concluir para a gente já passar para o próximo convidado, por gentileza. Ok, então eu só quero dizer que a gente precisa preparar não um retorno, mas um novo começo. Nós temos dito em várias reuniões, deputado Bosco, a testemunha dito, a gente fala na criação da campanha de valorização do artista. Então nós precisamos não de retornar, mas de um novo começo com uma nova forma da sociedade encarar o trabalho artístico e técnico. muito obrigado, deputado, muito obrigado a toda a condição de cultura, parabéns, secretário Leônidas, e os nossos agradecimentos estamos todos sempre às ordens. Muito obrigada. Muito obrigado, Madalena, pela sua contribuição e participação e pelas suas ideias, sobretudo, da otimização, da utilização da estrutura dos circos. com certeza o secretário fará aí comentários a respeito dessa sua sugestão. Neste momento, nós passaremos a palavra ao próximo convidado, Saulo Laranjeira, apresentador, cantor, ator e humorista, que terá também até 10 minutos para sua participação. É com você, Saulo. parece que está tendo um problema. Não estamos visualizando aqui o Saulo. Ok? Oi, está me ouvindo? Sim, Saulo, perfeitamente. Bom, eu queria cumprimentar o nosso querido deputado Bosco, nosso querido secretário Leônidas Oliveira, que bom que você está na Secretaria de Cultura. Você tem todo um sentimento, propriedade e conhecimento da nossa cultura do Estado e é muito interessante vocês estarem à frente desse órgão tão importante da nossa cultura mineira. Queria cumprimentar também o nosso querido deputado Marquinhos Lemos, deputado Mário Tramonte, deputado Ione Pinheiro, companheirinha Madalena Rodrigues. Todos nós sabemos a importância da arte e das expressões artísticas na vida de todos nós, principalmente agora, com essa pandemia, muita gente recolhida, refletindo sobre o impacto na saúde pública de todo o planeta. portanto, a arte é da maior importância para equilibrar o nosso psicológico, harmonizar o nosso interior. Viver é sentir emoções e a arte é fundamental para que isso aconteça. Portanto, o apoio do poder público para manter viva a chama da nossa cultura e amenizar a situação dramática de todos os profissionais da área artística é de fundamental importância. Muitos artistas estão impossibilitados de trabalhar, todos os profissionais que trabalham também na infraestrutura dos eventos artísticos, técnicos de som, técnicos de luz, montadores, holds, produtores. É uma gama de gente trabalhando com muito empenho durante anos e anos e anos para atender a sociedade com arte, com poesia, com beleza. E que esse apoio se estenda também, secretário, ao interior do Estado, atendendo toda a classe artística que atua em várias regiões e mais do que nunca atender as manifestações culturais populares em toda sua amplitude. O folclore, grupos de seresta, quilombolas, o circo, todos os folgueiros populares que enaltecem o cenário cultural de Minas Gerais. Alguns movimentos estão acontecendo, que eu gostaria de ressaltar. Algumas entidades que estão se mobilizando para atender a classe artística como movimento nos bares da vida, juntamente com o Sindicato dos Músicos Profissionais de Minas Gerais, que estão fazendo um trabalho muito importante para poder adquirir essas básicas e doarem a classe artística mais fragilizada diante dessa situação dramática que estamos todos nós vivendo. A cultura merece, sem dúvida alguma, um reconhecimento da maior importância para que a arte possa sobreviver com toda a sua amplitude de emoções e tal. Eu costumo dizer que viver é sentir emoções. Eu tenho uma coluna de cultura na Rádio CBN e sempre abro a coluna dizendo que poesia nossa de cada dia gusta a minha sensibilidade, abre as janelas da minha imaginação, eterniza em mim o sentimento de amor, respeito, a arte, a vida, a natureza. eu sou um militante na área da cultura popular já de muitos anos, apresentando o programa Arrumação que está comemorando 30 anos, um acervo audiovisual da maior importância para Minas e para o Brasil. Mais de 2 mil artistas estiveram presentes nesse nosso projeto de TV e eu me sinto muito muito honrado em conviver com esse ambiente, com esse cenário cultural de Minas Gerais já há tantos anos. E eu acho que todo apoio, todo apoio, do poder público para amenizar a situação dessa classe artística que está vivendo essa situação tão difícil é da maior importância. E eu entendo que o nosso secretário Leônidas é uma pessoa preparada para essa função. Há muitos anos ele vem trabalhando nessa área com muito empenho, com muita dedicação, com muito conhecimento. Então, eu acho que nós temos aí uma possibilidade de sairmos dessa situação de forma mais interessante para todos nós da classe artística. eu costumo dizer que para quem é das Minas Gerais dura é sair de casa e mudar de lugar. No entanto, saímos. Sair de casa quem não sai é caramujo. Mesmo assim, tenho visto alguns correndo trecho, levando casa, levando tudo naquele lentamente que marca os bichos lentos, mas apesar de tudo obstinados em suas viagens. se caramujo vai daqui ali e já viajou dez mundos. Quem dirá gente que não leva casa nas costas, mas sim carrega seus vivos e mortos, plantados e colhidos, mais dezenas de memórias na cabeça. Assim, eu corro trecho, equilibrando no pico da memória meus idos mineiros, onde me fiz homem. Onde eu for, carrego todo um vale, vai a meu arreboque, assim como o tiro desta matolagem, vale do xequitionha, que sempre trago comigo para eventualidade e ter que mostrar que sou gente e não bicho. Pois do que canto, do que falo, tudo são memórias. Arte brasileira misteriosa que eu nunca acabarei de desvendar em seus brilhos mágicos, nem mesmo na décima vida que terei, no mesmo renascer mineiro. Já nasci mais de cem vezes, Deus quis, no mesmo lugar. Todas as vidas juntadas me fizeram ser esse palhaço cantador que corre trecho, levando os causos de um pequeno vale da imensidão de ser brasileiro. Aproveitei esse momento agora para fazer um pouco de poesia, que é isso que nós estamos precisando hoje no mundo, nos emocionarmos da melhor maneira possível para que a gente possa manter a nossa espiritualidade harmonizada. o momento o momento é de reflexão, o momento é de sentirmos mais solidários, entender que muitos, depois dessa pandemia, vão sair melhores por observar a vida de forma diferente, procurar ter uma outra postura. Muitos, infelizmente, devido às polarizações políticas que existem hoje, vão sair talvez até mais fragilizados, deixando sempre aflorar o ódio, aflorar a agressividade. Infelizmente, é uma realidade que a gente tem que entender que ela existe dessa forma. Mas a arte tem esse papel de fazer com que aquele que se predispõe a se harmonizar interiormente, a entender que viver em harmonia é fundamental para que você possa ter uma vida melhor, fazer sentido à vida, eu acho que muita gente pode sair melhor dessa situação. E fica aqui o meu recado, agradeço a oportunidade de estar participando dessa reunião tão importante, tão fundamental para que a sociedade entenda a importância da arte, a beleza da arte, a arte nos sensibiliza, aguça a nossa sensibilidade, faz a gente sentir mais, faz a gente conviver mais com as nossas emoções. e emocionar, sentir sensações que nos eleva é fundamental para todos nós que acreditamos que a vida vale a pena. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado. muito bem, Saulo Laranjeira, nosso muito obrigado, você sem dúvida alguma é orgulho para todos nós mineiros, cantando e encantando não só os vales do Jequetionha, do Mocori, mas toda Minas Gerais e todo o Brasil. A sua participação conosco aqui sem dúvida alguma enriqueceu e muito esta nossa audiência e com certeza teremos outras vezes, outras participações suas conosco e sobretudo nesse enfrentamento à pandemia do Covid-19. Muito obrigado mais uma vez em nome de toda a comissão, em nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela sua brilhante participação. Que Deus, o Divino Espírito Santo continue te iluminando e te inspirando para que você continue sendo esse grande exemplo de cultura e de valorização da cultura de Minas Gerais. Neste momento passaremos a palavra aos membros efetivos desta nossa comissão de cultura por até cinco minutos. Conto com a compreensão de todos tendo em vista que nós temos um tempo determinado de transmissão da TV Assembleia destas nossas reuniões. Com a palavra o deputado professor Wendel, vice-presidente desta comissão para suas considerações. Muito bem, bom dia a todos que estão nos acompanhando na TV Assembleia, também no canal da Assembleia Legislativa de Minas, via rede social. Quero cumprimentar de maneira especial o nosso presidente deputado Bosco, amigo, e parabenizá-lo não só pelo trabalho que vem realizando à frente da presidência da Comissão de Cultura da Assembleia de Minas Gerais, mas também pela data no domingo comemorou mais um aniversário. Deus continue iluminando seus passos e que você continue sendo este grande homem do Triângulo Mineiro, mas acima de tudo de Minas Gerais, levando essa boa política, esse carisma, toda essa força natural dos grandes homens de Minas Gerais, dos grandes políticos, e que você preserve sempre esse carinho, essa atenção que você tem com nossa querida Minas Gerais. Parabéns, deputado, é uma alegria poder estar aqui do seu lado como vice-presidente. Cumprimento também de maneira especial o amigo, o fraterno amigo Leônidas, como ele diz, tivemos a oportunidade quando fui vereador aqui na capital mineira, de poder caminhar ao lado do Leônidas, que era presidente da fundação, que era o mesmo cargo como secretário de cultura, não tínhamos a secretaria de cultura, era a fundação, mas Leônidas foi um grande marco para Belo Horizonte, depois de mais de uma década sem ter uma reestruturação na Lei Municipal de Incentivo à Cultura, fizemos isso em conjunto, é claro, capitaneado pelo nosso secretário à época, Leônidas de Oliveira, e pudemos aí, Leônidas, construir, como você sendo timoneiro, construir uma política diferenciada para a cultura de Belo Horizonte, e essa marca foi tão forte que após a sua saída com o novo governo do atual prefeito, o secretário que assumiu, mesmo tendo passado por Brasília, sendo ministro e na época muito conceituado, não conseguiu deixar um legado da forma que você deixou, e Minas Gerais hoje se alegra com a sua vinda para a Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, e pode ter certeza que ao lado aqui do nosso presidente Bosco, essa comissão tem uma unidade muito forte, e a gente está sempre olhando para Minas Gerais nessa construção, Minas Gerais sabe construir, e a gente está muito feliz de você ter saído lá da Funarte, diretor executivo da Funarte em Brasília, e vindo para o estado de Minas Gerais assumir essa secretaria, e quantas vezes eu mesmo falei, né Bosco, nós comentamos isso, que sua vinda seria muito importante, com o Paulo Brant, nosso vice-governador, inúmeras vezes eu tive a oportunidade de levar essa palavra, que a sua vinda seria fundamental para colocar a cultura numa nova fase, numa nova etapa, então você está aí muito bem assessorado pelas pessoas que estão hoje na secretaria, e você chega num momento importante, como disse ali nossa querida Madalena, eu já cumprimento Madalena, e também a todos que estão participando, os outros deputados, Ione, Marquinhos Lemos, nosso amigo Saulo Laranjeira, esse grande artista, e nós estamos aí muito bem servidos com você como secretário, as minhas considerações aqui, eu tenho poucos minutos, eu quero aqui dizer dessa campanha Arte Salva, muito importante, tenho certeza que nesse instante, que a pandemia traz uma situação drástica para o estado de Minas Gerais, Madalena disse ali sobre os circenses, sobre os artistas, todos os dias, eu entro em contato, Leandas como artista, e me cortou o coração há uns 15, 40 dias atrás, quando um amigo meu, um amigo até muito conceituado, samba, ele me ligou, falou, Wendel, esse mesmo não tem condição de fazer o sacolão para os meus filhos, ele que sempre conseguiu manter a sua vida pessoal, vinha ali convivendo com a sua família, e arcando com a responsabilidade, que é manter ali as obrigações diárias da casa, e ele me ligou porque não conseguia fazer ali o sacolão, e lá nós tivemos que levar para ele uma cesta, e isso me cortou o coração, então você está de parabéns, nesse momento, essa campanha Arte Salva é um marco, Leandas, porque nós temos aí artistas que estão sem condições básicas, essas doações, mais de 30 mil cestas arrecadadas, grandes empresas em parceria, esse descontenciamento também do fundo, essa liberação através das lives, aqui quero também assumir um compromisso, e acredito que o nosso presidente e todos aqueles que enviaram recurso para a cultura também farão o mesmo, não tenho dúvida disso, mas eu fiz um encaminhamento aí de mais de 200 mil reais para a rubrica da cultura, que era para alguns eventos de algumas cidades do interior, e nesse momento, depois até vamos traçar isso com mais tranquilidade, ainda nessa semana, Leandas, mas eu queria aqui sugerir a transferência desse recurso também para próximos editais, eu fico aqui vendo meu amigo Saulo Laranjeira, e nesse momento que muitas pessoas estão angustiadas, já estou terminando, presidente, muitas pessoas estão angustiadas, eu acho que a comédia ajuda um pouco, a alegria ajuda um pouco, e nossos artistas, todos eles, mas aqui em especial os artistas de stand-up comedy, a gente podia então com esse recurso de repente criar um edital, outros deputados se quiserem também fazer essa transferência, mas nesse caso o recurso que eu coloquei na Secretaria de Cultura, eu queria ver a possibilidade de se criar um edital aí de lives, daí para fazer 200 atendimentos para artistas de mil reais, eu acho que eu mandei mais de 200 mil, então, de ter essas lives, e me comprometo também, e até inclusive a TV Alterosa, para que além da rede social, a gente pudesse fazer essa transmissão via TV também para chegar em mais lugares aí onde a internet não tem essa capacidade, apesar de ela já estar presente quase na maioria de Minas Gerais. Então é isso, fica aí esse compromisso, estaremos ao seu lado, eu, nosso presidente aqui, quero estar ao lado dele, junto com você, nessa construção, esse ano, mesmo com essa dificuldade presencial, é um ano importante, onde vamos ter aí muitos avanços na cultura mineira, e é muito bom estar aqui hoje como vice-presidente, ao lado do nosso competente presidente Bosco, e também ter você lá na secretaria para a gente fazer uma grande junção, e quem ganha com tudo isso, tenho certeza, será a cultura de Minas Gerais, e é claro, na ponta, o nosso povo mineiro que valoriza e que precisa da cultura no seu dia a dia para amenizar o seu caminhar, e a cultura, como disse, a campanha, a arte salva. Muito obrigado, professor Wendel, quero registrar e agradecer também a participação de forma remota dos deputados Carlos Pimenta, deputada Celise Laviola, deputado Coronel Henrique, deputado Elismar Prado, deputado Gil Pereira, deputado Gustavo Mitre, e também do deputado José Reis, também acompanhando e participando de forma online essa nossa reunião. Faço a palavra agora ao próximo membro desta comissão, deputado Marquinho Lemos, com a palavra. Estamos sem... Sem só o Marquinho. Agora sim. Oi, Marquinho. Oi. Marquinho, por gentileza, desligar e ligar novamente seu fone, por gentileza. Agora sim, ok. Parou? Ok, tudo certo. Melhor. Eu quero iniciar parabenizando o nosso presidente Bosco, viu, pela passar de seu aniversário, Bosco. parabéns e um abraço, tá? Muita saúde, muitas felicidades aí, nessa caminhada sua. Quero também cumprimentar o nosso deputado, colega da comissão, professor Wendel, a deputada Ione Pinheiro. Só aproveitar para dar o recado da Ione. O seu presente está comigo, viu, Ione? vou deixar lá no seu gabinete, tá? O do Bosco eu já entreguei. Quero também aqui saudar e dizer que é um prazer estar conhecendo pessoalmente, que eu tive a oportunidade agora de manhã de estar lá no plenarinho e pude conhecer de perto o novo secretário, o secretário Leone das Oliveiras. É um prazer te conhecer, Leone. E cumprimentar aqui, começar aqui pelas nossas convidadas, mas quero iniciar pelas mulheres aí, a Maria Madalena, já conheci algumas vezes. É um prazer estar podendo falar com você, Madalena. e o nosso amigo, companheiro aí de muitos e muitos anos, de muitas caminhadas, que é o amigo Saulo Laranjeira. Um abraço, Saulo, se cuida, vamos em frente, Saulo. Segura aí que lá não injetionha agora que parece que o vírus está chegando, viu, em algumas cidades. então eles têm nos preocupado. Quero cumprimentar também o Mauro, Mauro Tramonte, companheiro aí da nossa comissão. Valeu, Mauro, um abraço. Só dizer que, aproveitar que o Saulo está aí para lembrar que a nossa comissão, Saulo, aprovou uma audiência para homenagear o programa Arrumação dos seus 30 anos. A pena que tivemos que adiar, né, por causa aí do isolamento e da questão do coronavírus. Mas está aprovada em nossa comissão e tenho certeza que, assim, que passar essa onda, o nosso presidente Bosco vai estar colocando aí, fazendo da agenda para que a gente possa comemorar esse programa que vem resistindo ao longo dos anos, com todas as dificuldades, mas está aí, mostrando a nossa cultura e, se não for, deve ser um dos programas mais velhos da televisão mineira, né, o programa Arrumação. Então, já dou aqui meus parabéns e esperamos em breve poder fazermos aqui uma audiência e poder comemorar juntos pelos 30 anos do programa Arrumação e pela sua batalha. Eu queria só aproveitar aqui para fazer, foi falado do projeto que nós devemos votar por esses dias, que é o projeto Renda Mínima para os Artesãos e Artesãs de Minas. Isso tem nos preocupado porque nossa região, o Vale de Tionha, todos vocês sabem do número grande de artesãos e artesãs que dependem muito da sua produção, da venda, de tudo aquilo que eles fazem. E tem passado dificuldades. Há poucos dias eu fui informado que muitos artesãos, muitas artesãs não estão conseguindo ter acesso nem aos R$ 600,00, que é uma pena e muitos estão passando muita dificuldade. Então, a gente espera que, assim que essa lei for aprovada aqui na casa, que seja sancionada, mas que também seja colocada em prática. Porque a gente que vem lá do interior, eu que venho lá do a gente ouve falar de muitas leis, de muito projeto, muito programa, muita proposta, muita coisa que é falada, mas pouco chega lá onde tem que chegar. Então, eu fico satisfeito aqui de ver o secretário falando de tantas ações que estão sendo já desenvolvidas em pouco tempo que ele está aí na secretaria, mas eu torço para que isso tudo também chegue lá na ponta, chegue naqueles que de fato são os mais necessitados e que de fato precisam dessas ajudas, precisam desses programas. Então, a gente espera, porque o que nós temos visto lá no Jequitionha, eu estive lá agora no final de semana, estive em Turmalina, fui lá no campo de Tis, no campo Alegre, naquela região lá dos artesãos, de artesãs, que nos deixou muito preocupados, sabe? As pessoas estão passando por muita dificuldade e esperamos que isso tudo chegue até lá, sabe? Porque precisa chegar. Se não, mais uma vez, a gente vai estar ouvindo falar de números, de muita coisa, mas as pessoas vão continuar lá na ponta, precisando e torcendo para que as políticas públicas cheguem até elas. Então, muito obrigado, muito obrigado, presidente Bosco, sabe? Vamos continuar aqui participando da audiência e um abraço aí ao secretário, que eu espero poder, em breve, conhecer de perto lá na sua, no seu gabinete, lá na sua secretaria. Muito obrigado, Marquinhos Lemos. Muito obrigado. Muito obrigado. E extremamente participativo nesta comissão. Antes de passar a palavra ao próximo membro, ao deputado Mauro Tramonte, nós estamos aqui também apresentando, secretário, um requerimento em nome desta comissão, que votaremos no final desta audiência, com o seguinte teor, que seja formulado o voto de congratulações com o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pela aprovação do Projeto de Lei 1075-2020, denominado Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, resultado de um amplo debate entre a classe artística, a sociedade brasileira e os parlamentares, projeto que, além de socorrer os diferentes segmentos e agentes da arte, da cultura e da economia criativa do país, estabelece uma agenda propositiva, articulando estados e municípios para a ativação do Sistema Nacional de Cultura, criando sinergia entre a sociedade civil e os entes da nossa federação para o fomento das artes e a cultura. E que, ainda que seja, dado ciência, manifestação, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, dos deputados e todos os deputados que votaram favoravelmente a esse projeto. A palavra, o deputado Mauro Tramonte para as suas considerações. Senhor presidente Bosco, está dando saudade, né, senhor presidente, da gente voltar às nossas reuniões presenciais, não é fácil, não, mas, mesmo aqui, remotamente, nós estamos trabalhando e cobrando posicionamentos do nosso governo estadual, do nosso governo federal, para a atenção aos artistas de um modo geral e à cultura de um modo geral. Senhor presidente, mandar um abraço aqui para o nosso aí secretário, que ora se encontra aí na Assembleia, nossos convidados, deputados aí, Marquinhos Lemos, tenho certeza que está com saudades violadas aí, deputado Ender, deputado Ione Pinheiro e demais deputados que estão conosco. Senhor presidente, é o seguinte, o meu também é rápido aqui, é para dizer o seguinte, que mesmo remotamente, como nós dissemos aqui, nós estamos fazendo muitos trabalhos, fizemos vários requerimentos, diversos aí, apresentamos diversos projetos e destacamos também, então, agora, é bom saber, a sensibilidade do governo estadual em estar atendendo aí em consonância com as nossas solicitações, nós fizemos diversos requerimentos a fim de possibilitar uma maneira mais tranquila para que os profissionais da cultura e da arte possam trabalhar. nós fizemos vários requerimentos, várias emendas em vários projetos e a gente fica aí satisfeito em saber que realmente o governo estadual está em consonância com os nossos requerimentos, com as nossas ideias. Vamos falar também, seu presidente, que, como o secretário falou de turismo, nós temos que destacar também que nós temos uma comissão aí especial de turismo e gastronomia na Assembleia, que nós pedimos a presidência da Casa logo no primeiro, na primeira semana de mandato, nós pedimos que fizesse essa comissão extraordinária de turismo e gastronomia que também aí está fazendo um trabalho excelente com seus membros e nós estamos dando muitas ideias e projetos que virão por aí. Bom, nós também temos que dizer, seu presidente, que essa comissão de cultura é uma comissão que cobra. É uma comissão que ela dá ideias, ela cria projetos, cria requerimentos, mas ela também cobra. Falar do nosso secretário aí que a cultura ela é muito ativa. Então, nós cobramos mesmo, nós fiscalizamos, cobramos e vamos atrás aí de tudo que a gente precisa aí referente à cultura e levar mais tranquilidade aí aos profissionais dessa área. Eu quero parabenizar, seu presidente, como o senhor falou, a presidência, nossa mesa diretora, pela ótima administração em fase a essa pandemia aí, que não é fácil não. Todo mundo gostaria de estar aí quietinho, juntinho, com um espaço mais curto entre os deputados para poder todo mundo colocar as suas ideias aí. E nós esperamos que esses projetos, seu secretário, que foram apresentados aí, eles sejam mesmo colocados em prática, não somente na pandemia, mas durante anos a fio, não é, seu presidente? Porque não é só na pandemia que nós precisamos de uma força para a classe artística que nós conhecemos, que nós temos contato, nós temos muita sensibilidade a esse pessoal que realmente rala toda a vida aí e hoje passa necessidade e sérias necessidades. Bom, esperamos então que a nossa comissão volte, seu presidente, com toda a efetividade em vossa presidência, nós destacamos vários trabalhos que a comissão fez, não é agora que nós vamos parar com essa pandemia. Então, nós agradecemos, mandando um abraço a todos, dizendo que, mesmo remotamente, nós estamos trabalhando incessantemente, apresentando todos os projetos e requerimentos aí para a cultura. Seu presidente, um grande abraço e até quinta-feira, se Deus quiser, com a nossa próxima reunião aí da nossa comissão de cultura. Um abraço a todos, obrigado, seu presidente. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte, membro efetivo e sempre participativo nesta comissão de cultura, contribuindo com requerimentos, projetos importantes voltado à valorização e reconhecimento da cultura de Minas Gerais. Quer dizer aqui que já temos algumas perguntas de algumas pessoas que estão nos assistindo e que logo, logo, nós já passaremos ao convidado, nosso secretário Leônidas, para que ele possa se manifestar. quero agora passar com muita alegria e satisfação a palavra à deputada Ione Pinheiro de Iberiter, também membro efetivo dessa nossa comissão. Com você, Ione. Obrigada, presidente. Com muita honra. Primeiro, parabéns, presidente Bosco, que Deus continue te abençoando com muita paz e com muita saúde. Quero cumprimentar os nossos colegas deputados do Ender, deputados do Ender, para aproveitar e agradecê-lo também. Quero cumprimentar o deputado Mauro Tamonte. Leônidas, secretário, novo secretário de Cultura, seja bem-vindo à Casa do Povo, à Assembleia, à Casa do Povo. Já tinha ouvido falar de você, ainda não te conheço pessoalmente. Quero trazer aqui um abraço carinhoso da ex-deputada Maia Elvira. Fala muito bem do senhor, já falou do seu trabalho. Então, fiquei feliz, fiquei muito feliz hoje quando o senhor colocou a questão da descentralização para os municípios, que cada cidade tem o seu povo, tem o seu jeito, tem as suas peculiaridades. Eu acho que levar cultura, levar teatro, cidades igual ao Tiradentes, que elas não precisam, que a Mantina é muito fácil, mas levar cultura para cidades que o povo não conhece, não tem a chance, nunca tiveram a chance de assistir um teatro é difícil. Eu sou de uma cidade de Ibiritete, da região metropolitana de Brasó, de São José, de São José, uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes, mas uma cidade muito pobre. E meu irmão, quando era prefeito, Toninho Vieira, construiu um teatro. Hoje, que é o terceiro maior teatro de Minas Gerais, quase mil lugares. Quero depois ter a honra de apresentar esse teatro à Vossa Excelência. Eu acho que é um teatro que merece ser mais bem aproveitado, que só assim muitas pessoas das nossas cidades tiveram acesso realmente a uma peça, a um show. Então, foi uma coisa muito boa. Quero cumprimentar a Madalena, quando ela colocou aí, Madalena, quanto à questão do processo simplificado. É isso mesmo. Acho que os processos editais têm que serem mais simples, dando mais oportunidade a quem realmente precisa. E fico feliz. Falo que o Saulo hoje arrasou, Saulo. Você brilhou, você brilhou com força, você me deu o maior presente de hoje. e quando você coloca aí, você citou essa poesia linda, quando você coloca que a vida vale a pena, manter a chama da nossa cultura. É isso mesmo, Saulo. Nós temos que ajudar. Nós temos que ajudar que hoje, principalmente, quando nós temos um vírus, um vírus invisível, que mata, que isola as pessoas, que afasta as pessoas. Então, nós temos hoje aqui o secretário chegando com esse projeto que a arte se salva. Eu tenho certeza que a arte se salva. Peço ao senhor, seu secretário, que concretize, concretize essas ações. Tem muitos, muitos profissionais ganhando nada. Muitos profissionais passando realmente fome. Na arte, poucos ganham muito e a maioria ganha praticamente nada. Só ajude. Vamos ajudar esses artesãos, vamos ajudar realmente esses cantores, essas pessoas, esses artistas de rua, do circo. Tenha certeza que o senhor tem aqui essa comissão como aliada. Estou aqui pronta para ajudar no que for necessário. No mais, quero desejar boa sorte ao secretário, agradecer ao Marquinhos. Marquinhos, você me deu dois presentes. Foi você, né, que trouxe o Saulo na hora de ele hoje para nos presentear, com esse presente lindo que foi aqui hoje. E quero que Deus abençoe a todos, a todos nós, né, com muita paz e com muita saúde. Obrigada, presidente. Valeu. Nós aqui agradecemos a você, Ione Pinheiro, que tem sido aí uma grande representante não só das mulheres, mas de todo o povo mineiro aqui na Assembleia, não só nessa comissão, mas em todas as ações da Assembleia. Muito obrigado pela sua participação e pela sua contribuição. Quero aqui agora passar e registrar aqui algumas perguntas que foram encaminhadas à casa e logo em seguida passaremos a palavra ao secretário Leônidas para responder às perguntas. Nós temos aqui a Laís Vitral e encaminho aqui a segunda participação. Bom dia, deputados, bom dia, Leônidas. Gostaria de saber onde está publicado o edital, pois não saiu no DOI de hoje, no Diário Oficial, e nem está disponibilizado no site da Secult ainda. Obrigado. O secretário já já vai te responder, Laís. Temos aqui a participação também de José Oliveira Júnior. Bom dia, deputados, Leônidas, Madalena, Saulo e demais colegas. Muito bom termos o secretário neste momento difícil. Teremos estratégias específicas para os artistas das regiões Norte, Noroeste, Mucuríge, Canteonha. Como ajudar o poder público local a lidar com os artistas neste momento? Também ainda registramos a participação do Carlute Ferreira, ele que é presidente do Movimento de Teatro e Grupo de Minas Gerais. Muito obrigado, Carlute, pela participação e contribuição a esta comissão também. Passa a palavra agora ao secretário Leônidas para fazer aqui as suas considerações sobre essas duas participações da Laís e do José de Oliveira Júnior. Muito obrigado pelas perguntas. Bom, o deputado Marquinhos Lemos, a Ione, a deputada Ione e a Madalena falaram em uma questão muito importante que vem de acordo com a primeira pergunta também que veio aí pela internet. O edital, ele foi publicado hoje, agora, é porque acontece o seguinte, tem 15 minutos que eles me mandaram aqui o link, já está subindo para o portal cultura.mg.gov.br. Madalena, quanto à simplificação, você acompanhou esse projeto e eu quero fazer um agradecimento especial à equipe da Secult, ao Felipe Amado que está nos deixando por uma questão pessoal e o Maurício Canguçu que está assumindo agora que o edital nós conseguimos passar de 45 páginas para 8 páginas. Realmente, meus agradecimentos porque eu acho que isso é histórico, essa simplificação e fizemos um mutirão e vamos conseguir. Então, o edital está aí, 1.350 lives de 1.900 reais essa semana, semana que vem 500 lives de 5 mil, 2 milhões e meio, 500 lives de 5 mil reais e assim por diante. Com relação, só simplificando aqui, com relação ao Vale de Aquechon, Mucuri e o Norte, é importantíssimo, assim como o Triângulo Mineiro, lá tem uma cultura muito rica e muito própria. Agora, o nosso Triângulo Mineiro é quase o oposto, é uma área muito rica e que a cultura precisa de uma atenção muito especial por ser uma terra nova, são outras dinâmicas, mas é preciso unificar o Estado em ações propositivas regionalizadas. Eu repito que o que vai resolver, por exemplo, para o Norte, é que os prefeitos, os gestores de cultura, a gente envia o dinheiro do fundo e eles distribuem da melhor forma, que aí eu acho que chega. E abrir editais, por exemplo, com os dados do IBGE, quando eu estava na Funarte, nós abrimos um edital chamado Decentrarte, que era para municípios até 100 mil habitantes de todo o Brasil. Vários recortes podem ser feitos, volto a afirmar o meu compromisso com a descentralização, sempre que eu estive à frente de algum órgão público, essa realmente foi a minha primeira missão e eu conto muito com o apoio da Câmara, dos deputados, com essa representação imensa e capilaridade que tem em Minas Gerais. É isso, mais alguma coisa, deputado Bosco? Então, por enquanto, são essas duas perguntas e as sugestões dos deputados. Nesse momento, agora, nós passaremos, então, à votação do requerimento. Nós fizemos questão aqui de apresentar o professor Wendel em nome de todos os deputados desta comissão, porque, sem dúvida alguma, é um momento importante para a cultura a nível nacional nesta lei 1075, votada já pelos deputados, pela Câmara dos Deputados Federais, e que, se Deus quiser, será aprovada também, ainda esta semana, pelo Senado, para que realmente ela possa ser sancionada nesta lei que foi denominada como lei emergencial, cultural, Aldir Blanc, é uma lei que vai trazer um alento muito grande aos artistas, aos promotores da cultura, enfim, toda a cadeia produtiva da cultura a nível nacional, e com detalhe, valorizando a participação, envolvendo a participação dos estados e dos municípios. Então, portanto, passamos para apreciação com votação nominal a este requerimento. Como vota o deputado Wendel, professor Wendel? Voto sim com requerimento. Deputada Ione Pinheiro. Oi? Como vota a deputada Ione Pinheiro? Oi? O voto é sim, Ione? Um problema de som. Passamos aí ao deputado Mauro Tramonte. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Deputado Mauro Tramonte, vota sim, seu presidente. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Como vota o deputado Marquinho Lemos? Deputado Marquinho Lemos, vota sim, seu presidente. Muito obrigado, deputado Marquinho Lemos. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Presidente, não estou escutando nada, o som agora sumiu. Nós estamos votando, Ione, o requerimento... O som não sumiu, presidente, não escuto. Mas eu aprovo o requerimento, estou a favor. Então, está ótimo. Fica aprovado, então, o requerimento e em breve também após a votação do Senado, secretário e... o presidente vota sim, né, obviamente. E, como havia dito o secretário Ione, logo após a aprovação do Senado, que com certeza ocorrerá ainda esta semana, e a sanção do presidente, nós estaremos aqui promovendo um amplo debate para a aplicabilidade desta lei em todo o território mineiro também, e a participação do senhor será de extrema importância. Bom, eu gostaria aqui, já caminhando para o final desta reunião, agradecer de forma muito carinhosa e em nome desta comissão e da Assembleia Legislativa, todos os deputados membros desta comissão, esta comissão que é uma comissão muito ativa, muito participativa, e que teve o orgulho, secretário, de participar ainda na gestão anterior da construção do Plano Estadual de Cultura. Esse Plano Estadual contou com a participação muito importante e efetiva da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, do CONSEC, Taía Madalena, que viajou conosco para todos os cantos, em todos os cantos de Minas Gerais, em todas as regiões, o ex-secretário de Cultura, Felipe Amado, que também contribuiu muito conosco em todo esse processo, e secretário Ângelo Oswaldo, enfim, foi uma construção a várias mãos com a participação de milhares e milhares de artistas, de pessoas que fazem o dia a dia da cultura em Minas Gerais. Então, eu posso dizer e afirmar ao senhor secretário que eu não tenho dúvida alguma que entre todos os estados da federação, Minas Gerais tem hoje um dos melhores planos de cultura interligada ao Sistema Nacional de Cultura. Então, a gente só tem que agradecer a todas as pessoas que contribuíram para que realmente nós pudéssemos construir de forma conjunta esse Plano Estadual de Cultura, que conforme a Madalena colocou, que já temos aí a previsão da reavaliação do plano que está contida no próprio plano, não aconteceu ainda até em virtude dessa pandemia, mas eu tenho certeza, Madalena, que logo, logo nós já temos um requerimento aprovado aqui na comissão para a realização desse debate com toda a classe sobre essa reavaliação do Plano Estadual de Cultura e a sua participação do CONSEC será de extrema importância para todos nós. Parabenizar a ideia da Madalena com relação à otimização dos circos, porque nós sabemos que é um trabalho muito grande por essas famílias circenses em poder instalar essa estrutura em cada cidade que chega e muitas das vezes são utilizados no momento da apresentação dos espetáculos ou para ensaios e treinamentos. E parte do dia, com certeza, essa estrutura poderá, sim, ser utilizada para difundir ainda mais a cultura nos seus mais diferentes segmentos nesses municípios em parceria com as prefeituras, em parceria com as escolas públicas. Então, achei extremamente importante essa ideia, essa sugestão sua. O secretário anotou ali, gostou muito, eu vi pelo Semblete de Lei que ele gostou muito desta ideia, Madalena. E dizer também, secretário, que nós precisamos ainda de fortalecer cada vez mais os conselhos municipais. Nós tivemos aí a reativação e a instalação de vários conselhos depois que nós discutimos e regionalizamos essa discussão do Plano Estadual de Cultura. Muitas cidades, em muitos municípios, esses conselhos estavam parados ou até mesmo nem existiam. E com essa discussão, com essa andança nossa pelo interior, chamando essas pessoas para participarem conosco, elas verificaram a importância do alinhamento do Estado com o Sistema Nacional de Cultura e o alinhamento dos municípios com o Plano Estadual de Cultura. Então, muitos desses conselhos foram reativados e estão em pleno funcionamento. Mas é importante ressaltar aqui e fazer um chamamento aos prefeitos municipais. Nós sabemos que muitos são os prefeitos ou secretários de culturas, secretários de pasta inerente à cultura, que muitas das vezes não valorizam os conselhos. Ou seja, não dão atenção, não buscam a participação do conselho nas decisões culturais dos municípios. Então, é importante, secretário, que esse repasse de fundo a fundo, sobretudo o nosso Fundo Estadual de Cultura para os municípios, nós possamos envolver os conselhos de cultura, porque lá nós temos representantes de vários segmentos, inclusive da sociedade civil. E é importante que esses conselheiros sejam ouvidos e sejam também chamados para participar da elaboração dos editais nos municípios. Então, fica aí essa questão colocada, esse chamamento aos prefeitos que valorize esses conselhos para que realmente esse conselho possa dar uma contribuição importante na questão cultural dentro de cada município. Também gostaria aqui, secretário, de ressaltar esta questão do sistema de cultura, do sistema de financiamento que nós participamos efetivamente também dessa nova roupagem desse sistema e que possibilitou e muito o fortalecimento do nosso fundo. Se temos o recurso que temos hoje no Fundo Estadual da Cultura, é porque realmente esta lei pode ser implementada e ter uma participação mais efetiva dos patrocinadores dos mais diferentes segmentos da cultura e assim fortalecendo o fundo e por sua vez fazendo com que o fundo pudesse ser distribuído de forma democrática e principalmente aos municípios mais distantes também atender as demandas da região metropolitana, mas também chegar lá na ponta nos municípios mais distantes da capital mineira. Enfim, tivemos vários avanços e eu tenho certeza absoluta que com a participação do senhor, com o gás, com a sabedoria, com o conhecimento, com a experiência, com a paixão que o senhor tem a essa causa da cultura em Minas Gerais, nós daremos passos largos e importantes nas políticas públicas do Estado com relação à cultura. Mas fica aí os nossos cumprimentos já por esse brilhante projeto, esse brilhante programa Arte Salva, porque realmente o que os nossos artistas, as pessoas que fazem acontecer a cultura em Minas Gerais, estão agora pedindo socorro, até mesmo para a sua subsistência e de suas famílias. Então, esse programa do Arte Salva com certeza vai impulsionar, vai energizar e vai manter essa alma da cultura viva em Minas Gerais através de todos os segmentos. E o senhor pode contar firmemente com todos os membros desta comissão, com esta comissão, com a Assembleia Legislativa, porque o nosso presidente, Agostinho Patrusso, é um presidente, um deputado muito sensível a essas causas da cultura e do turismo, teve a oportunidade de ser secretário de turismo do nosso Estado, então ele conhece muito bem o potencial da nossa cultura, o potencial do nosso turismo. E o senhor pode contar aí muito com a Assembleia Legislativa, com todos os deputados aqui desta comissão e os demais deputados da casa que, embora não estejam nesta comissão, mas que reconhecem e valorizam a cultura de Minas Gerais. Bom, por fim, quero agradecer mais uma vez os deputados desta nossa comissão e passo aqui para falar em nome de todos aqueles que estão de forma remota a palavra para as considerações finais ao nosso amigo, parceiro, deputado vice-presidente desta comissão, professor Wendel. Nosso presidente, deputado Bosco, serão rápidas aqui minhas palavras, é mesmo referendando o que o nosso presidente disse, da alegria de podermos retornar às nossas atividades aqui na Comissão de Cultura, mesmo com parte dos nossos deputados de forma remota, mas fundamental, e iniciamos, retomamos este trabalho recebendo o nosso novo secretário de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. Então, é um momento de felicidade dupla, por retornar aqui às atividades e receber o nosso secretário, que nos alegra muito. Tenho certeza que, como disse aí o nosso presidente, trabalharemos em conjunto essa comissão, mesmo em governos anteriores, sempre trabalhou em conjunto com o Poder Executivo, e eu digo, quando o Legislativo caminha de mãos dadas com o Poder Executivo, quem ganha é o povo, quem ganha é o cidadão, e a Assembleia tem essa configuração, eu digo que nessa gestão do nosso presidente Agostinho Patrus, já tão elogiado pelo nosso presidente Bosco, eu aqui também referendo, ele tem feito aqui uma nova construção na casa, e aqui a gente está com a Assembleia Fiscaliza, onde a gente recebe de três em três meses o Poder Executivo, através dos seus secretários, que faz uma prestação de contas, e a gente participa ativamente essa construção dos deputados com o Poder Executivo, de levar sugestões, de poder somar com as emendas parlamentares, como disse o nosso secretário de Cultura, é importante fomentar, a gente sabe que nesse período de recursos tão escassos que o governo vive, e o Estado de Minas não é diferente, as pastas com recursos cada vez menor, e a cultura mesmo com esse fundo tão bem consolidado por essa construção, mesmo tendo esse recurso em caixa, a gente sabe que o recurso é limitado, então a gente também participar através do envio de emendas parlamentares, como a gente vem fazendo, né, presidente, Vossa Excelência também encaminhou recursos aí para o governo, para várias pastas, eu também encaminhei, essa somatória de forças, tendo à frente um secretário com essa flexibilidade, com esse olhar para o Poder Legislativo, Leandas, quando era secretário em Belo Horizonte, sempre teve esse olhar para o Poder Legislativo, a gente participava de perto, ele sempre compartilhava todos os projetos que ele fazia, isso é muito bacana, eu vou estar com o governador em breve, Vossa Excelência Conterrâneo dele também, da base de governo, nós temos a honra de participar desse governo e ter felicidade por estar lá, né, o Zemo, o nosso vice-governador Brant, que é outra pessoa de uma grande competência como os nossos bons políticos em Minas, então a gente tem essa alegria de poder, Leandas, compartilhar com você, então pode contar, você tem aqui grandes parceiros nessa comissão e aonde você colocar aí nessa construção da Secretaria de Cultura e Turismo, nós estaremos fortalecendo e somando força que a gente sabe da sua capacidade, a gente sabe da sua boa vontade, quando você saiu do governo federal e aceitou esse convite do governo de Minas, você veio pela sua paixão por Minas Gerais, eu tive a honra de conceder o título de cidadão do presidente de Belo Horizonte quando vereador, Leandas Edson Gotardo do interior, está mais perto do ocelado que daqui de Belo Horizonte, né, presidente? Mas tive a honra de conceder o título de cidadão de Belo Horizonte, foi um dos mais importantes títulos que eu concedi porque realmente ele deixou uma marca muito forte na cultura, onde a gente anda as pessoas, saudade do Leandas, essa é a palavra mais dita na cultura de Belo Horizonte, e essa saudade agora será minimizada porque ele vai poder continuar atuando por Belo Horizonte, né, através da Secretaria de Estado e ampliar essa atuação tão eficiente que começou em Belo Horizonte e agora vai expandir para o estado de Minas Gerais. Um grande abraço a todos que nos acompanharam aqui na TV Assembleia, mais uma vez, parabéns, presidente Bosco, pela sua brilhante atuação à frente dessa comissão e eu também tenho essa felicidade de poder estar aqui como vice-presidente em plena sintonia com sua construção, pela sua história nessa comissão nos anos passados, o que você construiu e essa força de vontade de ir nos rincões de Minas, junto com os artistas, junto com a Madalena e a gente fica feliz e eu tenho certeza que mesmo com essa dificuldade do Covid, que a gente está limitado, essa comissão nesse ano de 2020 vai deixar uma grande história como sempre deixou. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço o deputado professor Wendel pela sua participação, contribuição, agradecer mais uma vez o Saulo Laranjeira e fruto aí de uma sugestão do Marquinho Lemos, membro dessa comissão, que nos deu aí essa dica para que nós pudéssemos trazer alguém do interior para participar conosco. Então, Marquinho, o Saulo aí representou muito bem as pessoas que fazem a cultura no nosso interior e estão passando, independentemente de regiões, estão passando e enfrentando as mesmas dificuldades. É uma situação incomum para todos os artistas, para todas as pessoas que fazem a cultura em Minas Gerais, nas mais diferentes regiões. Então, Saulo, mais uma vez, muito obrigado, o nosso carinho. Bom, quero passar agora a palavra ao nosso secretário, Leônides Oliveira, para as suas considerações finais, secretário, por gentileza. Obrigado, muito obrigado. E eu acho que eu, no início, eu cometi um deslize. Eu falei que eu comecei cultura vendo a banda de música e o Minas Aluá, que também já tem mais de 30 anos, mas a voz do Saulo Laranjeira me fez lembrar que ele está na minha alma, está na minha existência, assim como está em grande parte dos mineiros. E, deputado Bosco, só foi possível, isso eu afirmo com muita tranquilidade, só foi possível que a gente, nesses 20 dias, nem sei, que a gente construísse esses editais, que a gente construísse esse projeto, devido a essa caminhada do sistema, do Conselho Estadual de Cultura, dessa Comissão de Cultura, que nos deu os instrumentos para fazer isso. E, claro, com a abertura imensa do nosso governador Zema e do vice Paulo Branche, que dão um apoio imenso às ações, eu estou muito feliz de trabalhar num lugar onde a técnica, os técnicos são tão valorizados. E queria, deputado, chamar, como o senhor fez, aos prefeitos, todos do interior, que nós vamos fazer. Isso é um compromisso que eu estou fazendo aqui, eu já conversei isso lá na Assembleia, na Assembleia, desculpa, é porque 50% eu falo que é Assembleia e 50% somos nós lá, né? Então, tem hora que lá eu falo assim, eu já conversei na Assembleia, tem hora que eu falo que eu já conversei na Secult, mas é porque essa coisa sempre está em cima de mim. Mas, para fazer o fundo municipal de cultura, porque a transferência vai se dar para os fundos municipais. Então, é importante os conselhos, como o deputado Bosco disse, pode se espelhar em várias outras cidades de Minas que estão feitas. Aqui em Minas Gerais, o sistema, eu costumo agora dizer, nem Secult mais, eu tenho dito isso lá, sistema estadual de cultura, que eu acho que é mais justo as realizações serem dessa forma, porque é esse sistema, tão robusto, tão bem construído, tão maduro, que possibilitou que a gente, por exemplo, diminuísse de 45 páginas para 8, um edital. Tanta luz que há na dinâmica do nosso plano estadual de cultura. E eu agradeço a todos vocês pela manhã, eu estarei aqui com a maior alegria sempre que for convidado, realmente é um lugar que eu tenho profundo respeito, gosto muito, e agradecer, Wendel, aquele dia, eu acho que a gente agradece muitas vezes aquela vez lá do Tito Cidadão Honorário, que eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, aquilo. A minha mãe estava lá ainda, ela viu isso, você foi até a casa dos meus pais em São Gotardo, eu guardo o filme com muito carinho, dos dois falando, e dizer da minha gratidão, minha gratidão, porque eu acho que ser de Cidadão Honorário, da capital dos mineiros, eu não poderia almejar mais na minha vida. Muito obrigado, deputado, muito obrigado, deputado, deputados, Rione, deputado Marquinhos, Madalena, o deputado Mauro Tramonte, ao nosso queridíssimo Saulo Laranjeiro, temos que conversar sobre o Arrumação, já fico pensando aqui, Madalena, levo o meu abraço à Sula, ontem a UFRJ deu 200 mil, a Funarte deu 200 mil para o circo, eles estão lá no satédio organizando como será esse repasse para uma emergência também, e vamos fazer sim do circo, essa ideia fantástica de fazer do circo sim, um projeto econômico e social. Muito obrigado, gente, muito obrigado pela manhã, foi uma alegria imensa partilhar com vocês e falar de cultura e dizer que a arte salva. Com certeza, secretária. Mais uma vez, então, os nossos agradecimentos pela participação do senhor e já pelo brilhantismo já desse primeiro mês de trabalho frente a essa secretaria tão importante e já demonstrando o resultado e esse momento exige isso da gente. Nós temos que realmente lançarmos programas, ideias e iniciativas e já de pronto demonstrar resultado, porque a população anseia isso, os nossos assististas necessitam disso, precisam ter um aceno propositivo e que demonstre o reconhecimento e a valorização desse segmento tão importante, não só na questão de cultuar a arte, cultuar a cultura, cultura, mas, sobretudo, contribuindo sobremaneira com a economia criativa, porque esses artistas geram emprego, geram renda e, acima de tudo, traz entretenimento, traz lazer, principalmente nessa pandemia. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado e, através do senhor Leônidas Oliveira, atual secretário, eu quero abraçar os dois ex-secretários que eu pude e tive a oportunidade de conviver. O último deles, o Marcelo Mate, que esteve frente a essa pasta e que esteve aqui na Assembleia por diversas vezes, nos ouvindo, acolhendo sugestões nossas e também um abraço afetuoso e fraterno ao ex-secretário Ângelo Oswaldo, que também é uma pessoa que respira cultura e que inspira a gente e as pessoas que têm a oportunidade de conviver com ele. Então, através do senhor, eu quero abraçar a todos e toda a equipe da secretaria que tem sempre um carinho muito grande conosco e nunca mede esforço para poder nos atender, para atender a população mineira. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos, um ótimo dia e, podendo ficar em casa, permaneça em casa. Obrigado.